Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi Com você no pensamento a insistir, e eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinho a insistir em seus lençóis Abrace o travessando e vence nós, da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi nosso sonhar Sentir as suas mãos ao me afogar E tendo a paz desse amor Como pode, nós deles como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso E mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinho a insistir em seus lençóis Abrace o travessando e vence nós, da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi nosso sonhar Sentir as suas mãos ao me afogar E tendo a paz desse amor E a paz dessa para, e para sempre desfrutando e vence nós Vá, agora já te ouvi nosso sonhar E a paz do teu calor E a paz do teu calor E a paz do teu calor